Eu vou arrumar um emprego pra tirar a ansiedade de estar desempregado ou desempregada. Eu escutei essa frase de uma coachee que ela tá buscando o sucesso na vida dela nos estudos, tá? E eu já escutei isso de pessoas que estão no ensino médio, no pré-vestibular, lutando pra passar no Enem, na universidade, lutando pra passar na prova da UAB, enfim, lutando, estudando pra fazer dar certo até dar certo nos estudos. E aí eu conversando com essa pessoa, ela falou assim, ah Felipe, eu vou arrumar um emprego pra tirar a ansiedade que é gerada por você estar desempregado. E aí eu fiz algumas perguntas. Nos nossos processos de coaching, a gente sempre avalia algumas coisas da vida, do contexto da pessoa. E a primeira pergunta que eu fiz foi, vem cá, a sua família tem condição financeira pra te ajudar nesse período, pra que você tenha todo o tempo pra você fazer dar certo até dar certo? Ela falou, tem. Pergunta 1, check. Se não tiver, você vai ter que tomar um emprego, senão você vai ter que estar vivo, né? Pra poder estudar e trabalhar e andar e viver. A segunda pergunta é, a sua família te apoia sobre não trabalhar e focar somente nos estudos? Eu vou tirar a palavra somente. E focar nos estudos? E ela falou, sim. Não, meus pais chegam pra mim e falam assim, olha filha, sabe o que é? Você tem que focar mesmo, esse é o seu sonho. Vai lá, senta a mão aí nos estudos, se empenhe, pague o preço, vai valer a pena. Então a minha família quer que eu não trabalhe. Quer que eu mantenha o meu foco 100% nos estudos, sem pressão, sem cobrança, sem nada. Deixa um tranquilinho. Ah, então você vai encontrar um emprego pra tirar a sua cobrança interna. Ela falou, é isso mesmo. E no processo de coaching a gente aprende que você encontrar alternativas pra tapar o sol com a peneira, aquilo não vai ajudar. É como você pega uma panela de pressão, se você tenta fechar ela assim, de verde, ela vai estourar. Se você fechar a pressão de um lado da panela, ela vai estourar por outro lado. Então você fechou a pressão que estava gerando pela falta de emprego, ela vai estourar por algum local da panela. E aí aquele emprego que você arrumou vai te tomar o tempo e a ansiedade vai começar a crescer porque você não tem tempo. Vai ser um trabalho que talvez você não se identifique e a ansiedade vai crescer porque você está fazendo uma coisa que você não gosta da vida. E aí você vai perder tempo no trajeto, indo, voltando pro emprego. Você vai chegar em casa mais cansado, com menos tempo, vai render menos. E você acha que a ansiedade vai crescer ou vai cair? A cobrança interna excessiva, a impaciência, o perfeccionismo, o auto julgamento, a culpa, o medo, a insegurança. E aí tchau fé, tchau paciência, tchau paz de espírito, tchau autovalorização, tchau gentileza. As pessoas começam a ser muito duras consigo mesmas. Por que eu decidi isso na minha vida? O tempo está passando. Eu não tenho um dado para perder tempo. Não, eu não posso errar. Tem outro vídeo no YouTube falando sobre isso. Então é muito importante que você não pegue soluções para cobrir um santo e descobrir o outro. Não pegue uma solução que vai te causar problemas. Pare e pense. O ideal é você resolver a ansiedade. Para isso, lá no Gênesis Clube, a gente tem três cursos que visam eliminar a ansiedade. Personal Training Zen, do Personal Coaching do Crítico Apoiador e o Personal Training da Autoconfiança. São três cursos lá do Gênesis Clube que eles têm um foco 100% direcionado para eliminar a ansiedade. E aí com a ansiedade, com a insegurança, com a culpa, com o sentimento de frustração dominados, aí você consegue pensar direitinho. Se vale a pena você escolher o caminho A ou B, pegar emprego ou não e tomar outras decisões na sua vida. Se você não conhece o Gênesis Clube, te dou a minha palavra. Isso vai mudar a sua vida. Se esse vídeo te ajudou, vai dar aquele joinha porque nos ajuda imensamente. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se nos nossos canais. Tá bom? A gente tem dois canais, mas fica por aqui também. Fica por aqui no Sou Gênes Oficial. Tem o Gênes Aprendizagem, que é um outro canal nosso. E também ative as notificações aí de novos vídeos. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.